Vamos falar da Gold Graf pra você, gente! Gold Graf é a tinta que você procura pra pintar a sua parede, de cima a baixo, pra pintar o chão, pra pintar a grade. Vai pintar interna e externa. A melhor tinta que tem é nossa, é de Piracicaba. É Gold Graf, meu amigo, minha amiga! Aliás, você já sabe, né? As texturas e as síntomas da Gold Graf, o material é de primeira, é qualidade pra você. Pintou, gostou, largou. Entendeu? Pior coisa é que ela pare de ser pintado e fica retocando, que é cheio de mancha, né? Com a Gold Graf, não, profissional certo e a tinta adequada, Gold Graf, você não vai ter dor de cabeça. É pintar e relaxar. Pintar e ficar esperando os elogios. Ô, que parede bonita, bem pintada. Porque a Gold Graf é assim, né? O resultado é nota 10 pra você. Gold Graf, procure perto da sua casa. Sabe ali o barracão que vem do tinta, mais tarde de concessão? Tem Gold Graf lá. Se não tiver, pede pro gerente. E você, gerente e proprietário de lojas, tá vendendo o Gold Graf aí ou não? Não tá. Não acredito? Tem que tá vendendo sim, puxa vida. Gold Graf tem qualidade. Bom preço. Quer agradar o cliente? Bota a Gold Graf aí na sua loja. Entre em contato agora. Pelo seu WhatsApp. Tá vendo o WhatsApp que tá na tela? Pode mandar o WhatsApp agora. O pessoal tá lá no Gold Graf, hein? A tinta, fabricando tinta lá. Tá milhão. Lá a fábrica não para, gente. É 24 horas fabricando tinta pra atender todos os clientes. Você que tá assim no programa, anota em seu WhatsApp que tá na tela. Pode anotar e você vai mandar. Opa, tudo bem? Eu vi no Neto lá. Eu quero Gold Graf na minha loja. Quero na minha loja Gold Graf. E aí o pessoal vai fechar com você. Em dois dias a tinta tá no seu estabelecimento. Dois dias pra chegar. Beleza? Então vamos fazer isso? Vamos colocar tinta Gold Graf pra vender na sua loja? Liga agora ou mande o WhatsApp na tela pra você. Mandou, o pessoal te responde. Ok? Então você já sabe. Tintas e qualidade. Tintas com durabilidade. Texturas. Fácil de trabalhar. Excelente resultado. É Gold Graf. E aí